Boa noite. Boa noite. É a chegada do presidente da República do Níger ao Palácio da República da Guiné-Bissau, Mohamed Barra. Já está no Palácio da República da Guiné-Bissau. O Palácio da Guiné-Bissau está no Palácio da Guiné-Bissau. O Palácio da Guiné-Bissau está no Palácio da Guiné-Bissau. O Palácio da Guiné-Bissau está no Palácio da Guiné-Bissau. O Palácio da Guiné-Bissau está no Palácio da Guiné-Bissau. O Palácio da Guiné-Bissau está no Palácio da Guiné-Bissau. O Palácio da Guiné-Bissau está no Palácio da Guiné-Bissau. O Palácio da Guiné-Bissau está no Palácio da Guiné-Bissau. Obrigado. 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 Obrigado.